Nós sabemos que a internet envolve cada vez mais pessoas. Eu estava no carro agora quando vinha e olhei no smartphone aqui. É uma pesquisa que foi divulgada agora à tarde, dizendo que no primeiro semestre, 83 milhões de pessoas acessaram efetivamente a internet. Nós pretendemos fazer um programa de universalização, que na região norte vai ser, com certeza, muito alavancado por essa infraestrutura que está sendo construída. Mas, em alguns lugares, só poderá ser atendido por satélite. Ou satélite governamental, que está sendo inicialmente construído. Ou satélites privados, que hoje claramente não dão conta, têm um déficit enorme de oferta. E, por conta disso, a população sofre ou com a falta do serviço, ou com um serviço extremamente caro e de baixa qualidade. O governo acaba de ver aprovada no Congresso, será sancionada nos próximos dias pela presidenta, uma lei que vai tirar os impostos para a construção de infraestrutura, de telecomunicações. Nós sabemos já que a presidenta vai sancionar também a inclusão do smartphone na lei do bem. Eu até encontro com os altos funcionários das operadoras e falo, pode se preparar, porque vai vender smartphone que nem pipoca. E vocês têm que ter infraestrutura para dar atendimento com qualidade. As pessoas não vão só querer comprar aquilo para ficar brincando de joguinhos ou de baixar aplicativos. Temos um portal que foi criado pela Anatel e chama www.brasilbandalargatudojunto.com.br Esse é o site para as pessoas se inscreverem. Além disso, tem o portal da Anatel, tem o portal do Ministério das Comunicações. Foi criada já uma página no Facebook, que eu acho que vai ajudar muito a fazer a divulgação. Acho que tem que entrar no Twitter. Nós temos que fazer uma grande campanha, porque a informação que me passaram, o pessoal da empresa, é que, para ter uma boa amostragem, nós precisamos de um número muito grande de voluntários, para fazer um sorteio que, de fato, construa um universo bem representativo no Brasil. Não dá para ter, digamos, 11 mil inscritos e escolher 10 mil, porque não vai ficar satisfatório. E aí